Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais episódio da nossa série Dead Trigger Traduzido. E se você estiver gostando da nossa série Dead Trigger, já deixa aquele like no início do vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, vamos dar continuidade aqui, agora temos que fazer as missões secundárias. Tendo isso em mente, vamos dar continuidade aqui. Dia 19, ajuda do céu. Sobreviva ao ataque de infectados. Você foi surpreendido por infectados ao procurar por cajotes caídos. Defenda sua posição. Já estamos dando início aqui às nossas missões secundárias. O objetivo, defender a Drop Zone. Pra esse início, já vamos utilizar a nossa coach. Ela vai um pouquinho mais distante do que a nossa Hamilton. A escopeta que a gente comprou no último vídeo. E se você ainda não assistiu o vídeo, tá aqui no canal. Dá uma passada lá e acompanha a nossa série galera, beleza? Vamos jogar o 10 Rig até zerar, entendendo tudo o que acontece na história. Caramba, a gente precisou fazer 4 disparos aqui nesse zumbi. E mesmo assim, ele tá vivinho da Silva aqui. Esse zumbi policial aqui é o mais chatão. O bom é que dessa vez ele morreu logo. Vamos usar bastante aqui a nossa coach, aproveitar o restante da nossa munição. E quando a munição acabar, a gente joga com a dor. Já estamos bem equipados aqui. São as armas que eu mais queria pra nossa gameplay. Mas isso não foi decisão minha, foi decisão de vocês, inscritos. E ao longo da nossa gameplay, da nossa série, vocês é que vão estar decidindo tudo. Desde armas novas, eventos, upgrades e mais. Tudo isso decisão de vocês. Vocês é que mandam aqui nesse canal, rapaz. Já vamos utilizando aqui a nossa escopeta, né? Essa escopeta aqui é muito forte. Ela causa bastante dano e além do mais, é muito barato. Não é à toa que ela é uma das minhas favoritas. Se eu tivesse gold aqui nesse game, eu pegava aquela pistolinha ali que tem a red dot. E jogava com ela até o final, porque ela é muito forte, viu? Ela é bem boa. E o bom desse game é isso. Ele tem bastante variedade de armas aqui. Um grande arsenal, né? Você pode estar comprando armas novas. Toda hora vem esse policialzinho aqui, rapaz. Quando ele está subindo o muro, eu espero assim, ó. Quando ele abaixa a cabeça e foi. O bom é que eles estão vindo ainda devagar, né? Ainda está muito fácil, porque quando eles juntam assim em ordem e vem correndo todo mundo, é difícil de segurar. Esse suco de uva aí, rapaz. Jogar de 12 nesse game aqui, galera, é bastante satisfatório. E o que eu acho realista também nesse game, galera, são as recargas das armas. A forma que ele troca o pente assim pra recarregar a K47 é igualzinho. E todas as armas aqui é bem realista isso, né? O game, por ser tão antigo, ele é bem realista em bastante aspectos aqui. E olha, conseguimos o combo de 85. Fizemos 85 hits. No vídeo passado também, galera, eu dei dica pra vocês. Se você quer fazer bastante hit aqui nesse game, eu aconselho vocês jogarem de metralhadora. As metralhadoras ajudam bastante nisso. Nesse game também é possível você equipar 4 armas. Só que você tem que comprar os outros 2 slots com o gold do game. E não é nada barato, galera. Mas você que joga aí todos os dias, você consegue juntar. Eu não aconselho muito, né? Eu aconselho você juntar mais os golds pra poder comprar armas novas e melhorar, dar upgrade assim. É bem mais vantajoso. E se você gosta de jogar com a metralhadora, você pode até comprar o item de poder carregar mais munição. Tem o que você pode comprar com prata do game e com o gold. Com as pratas você consegue comprar 25%. E isso pode te ajudar bastante. Faltando apenas 40 segundos aqui para o final da nossa missão. Então já vamos eliminando aqui os zumbis restantes. Já vem ele de novo ali, o zumbi policial chatão. Aqui é só subir a mira um pouquinho aqui, ó. Toma, já foi. Ele se ajoelhando devagar. Tá aqui no muro, espero ele abaixar a cabeça. Toma, suco de uva. É, faltando 22 segundos aqui. Parece que a gente eliminou todos os zumbis daqui. E olha a distância que essa 12 foi, rapaz. Vou destruir daqui também, ó. Chegar lá até chega, né? Mas se o zumbi estiver nessa distância assim, não vai funcionar muito, né? Ela é bem boa para quando estiver assim, ó, bem próximo assim da gente. E do nada os zumbis agora começaram a aparecer. Vamos ver se a gente consegue eliminar todos aqui. Não visto não. E é isso, missão concluída com sucesso. O outro aqui pulando o muro em câmera lenta. Muito bem, os suprimentos estão seguros. Ainda ganhamos aqui um slow time. Eu vou estar desequipando aqui, né? Não vai ser muito útil por agora. Vamos deixar apenas a bandagem mesmo. E já vamos para a próxima missão. Dia 20, recompensa diária. Lute pela sua vida. Saímos para levar o máximo de comida e suprimentos que pudermos. Os infectados podem sentir nosso cheiro. Encontramos um grande grupo de caminhantes. Vou tentar conter a ordem, enquanto os outros tentam ficar em segurança. Tá aqui o nosso objetivo, galera. Defender sua posição por 150 segundos. São 2 minutos e meio. E nossa, que capa foi esse? Bem ele pulando aqui ao muro. E como de costume, vamos estar usando a nossa coach primeiro. Já vi no radar que vem um aqui perto. Eita, ainda tomei o dano do outro. Tá tirando latão. E é isso. Já vira pro outro e mira no coco. Toma, toma, toma. Tá vindo mais um por aqui. Tá chegando outro lá longe, mas vamos finalizar o daqui logo. É isso. Tá vindo. Tá spawnando mais. Essa fase vai ser basicamente isso, né? A gente vai ter que ficar aqui se defendendo mesmo. É como o próprio objetivo já diz, né? Temos que ser resistente aqui, né? Foi como na outra missão. O bom é que a gente já tá bem equipado. E nossa, aqui eu fiquei um pouquinho alto, viu? Um pouquinho de nível a mais aqui deles. Deu pra subir aqui nesse resto de latão. Aqui no chão. Aqui, achei. Ah, dá pra ficar um pouquinho mais alto que eles. E essa nossa coach aqui tá cantando muito. Tá fazendo o seu trabalho certo. E se liga no gráfico, galera. O Dead Trigger é muito top, né? Comenta aí se você já jogou esse jogo. Se você já conhecia. Aqui eu gosto de tá jogando sempre mirando, galera. Mirando aqui e atira. É isso. É bom que a gente tem mais precisão. Já tá vindo o Zé Costinha aqui. Escondi pelo radar. Nosso radar aqui ajuda muito. Tá vindo mais um ali. Mais dois, né? Na verdade. É isso. Toma. Toma. Estamos apenas com 10 munição aqui da coach. Toma, toma. Carrega. Mais dois. Toma. Certinho. Agora sim. A nossa Spaz 12, né? A nossa Remito 870. Lá vem o policial ali, chatão. O zumbi, né? Toma. Toma. O outro já ia baixando ali na grade. Toma. Toma. Nossa, essa 12, né? Na moral, a 12 canta demais. E olha esses respingos na tela, galera. A versão da Play Store não tem. E galera, eu tava tentando aumentar ainda mais o gráfico, né? Do Dead Tribal. Só que é necessário fazer root. Eu tentei encontrar o jeito de acessar os arquivos pra não precisar usar o root. Mas não tem como. É só fazer uma simples modificação, mas só com root é necessário. E eu não aconselho muito fazer root, né? Daí a gente podia fixar o game pra ele já iniciar com gráficos altos. Mas isso é possível com root. Então, eu não aconselho a fazer root, né? Os gráficos assim já tá ótimo, então a gente vai ter que aceitar. Vai ser sim, o root mesmo. Sim, os gráficos no máximo. O gráfico aqui já tá bom, né? Pelo menos tá melhor do que o da Play Store. Aquela versão lá tá toda bugada. Você atira num zombie assim, aí ele sai todo malucão assim no mapa. Todo bugadão. Você dá um tiro assim de 12 e ele começa a voar no mapa e fica todo estranho. E é isso. Missão concluída com sucesso. O zumbi aqui passou lotado. Excelente. Não temos vítimas. Daí a nossa arma favorita foi a nossa Hamilton. E ganhamos mais um gode, galera. Beleza, já finalizamos aqui as missões diárias. Agora vamos fazer um secundário aqui. Dia 21, guerra de comida. Evitar a destruição de suprimentos. Heróis infectados estão tentando alcançar nosso esquadrão de suprimentos. E eles invadem. As pessoas serão mortas e nossa comida será infectada e desvalorizada. Beleza, galera? Já estamos na próxima missão. Objetivo. Proteger o carro e a entrada por 180 segundos. O carro já vi, né? Tô procurando a entrada. Eu sei que aqui tem uma maleta de dinheiro. Aqui, tá aqui no canto do carro. Agora só falta achar a entrada. Acho que tá bem aqui depois da... Bom, deixa eu matar logo esse zumbi aqui. Ah, já vem um sabidinho aqui, um esperto. Sai daí. Sai, sai, sai. Caramba, eles estão bem resistentes agora. Só porque disparam de fote e a gente deu... Eita, já vem um aqui, um Zé Costinha. Rapaz, não pode dar um vacilo em um segundo. E já aparece o Zé Costinha. Tô ouvindo um zumbi aqui, viu? Ah, tá aqui perto da porta. E ele tá bem resistente, viu? E esse sincronismo aqui, rapaz. A gente acabou de ganhar um gold e subimos de nível, galera. Na hora que a gente disparou, o zumbi morreu. A gente subiu de nível e ganhou um gold. Rapaz, tudo junto. A voz do nosso personagem, do nosso protagonista. Essa é a mesma voz, galera, do John Slade, lá do Shadowgun, né? O Dead Trigger aqui é um dos mesmos criadores do Shadowgun, tanto pro online e offline. Eu lembro de uma fase que tem esse estacionamento. Rapaz, esse estacionamento aqui é bem grande. Eu acho que ela é uma das maiores fases desse jogo. E tem a fase lá do hospital, né? Spoilers, galera. Por mal. Pra quem não jogou. Conversando, tô tomando bastante dano aqui. Desses zumbis aqui simples. Imagina aqueles lá que... Opa, sem spoiler. Pra saber, vai ter que acompanhar a série. Ou então você vai ter que jogar. E aproveitando, galera. Comenta aí no vídeo o que vocês estão achando da série Dead Trigger. Comenta aí qualquer coisa, né? Pra gente resenhar. Trocar ideia. E saber se vocês estão gostando ou não. Ver também no que eu posso melhorar e trazer pra vocês. Pode comentar qualquer coisa, galera. Seja livre, né? Com tanto que mantenha o respeito aqui nos comentários. Tá que boa. Já vamos eliminar aqui esses zumbis aqui restantes, né? Faltando apenas 1 minuto e 10 para o final da nossa missão. E os zumbis ali já querem roubar nossos suprimentos. E saem daí de perto dos nossos suprimentos. O outro aqui. O outro Zé Coxinha. Rapaz, a gente tá tomando bastante dano aqui. Vamos tomar cuidado. Agora vamos utilizar a nossa Hamilton 870. Toma. A coisa no finalzinho aqui ficou séria. Não podemos perder, né? Perdemos e falecer aqui não. Já tem um chatão aqui querendo destruir a porta. Lá vem o outro marchando. Toma. Eu tô ouvindo mais um zumbi aqui. Eu acho que ele tá aqui já na van aqui, viu? Querendo roubar os suprimentos. Só dá aí, família. Por bom também que a gente pode reparar, né? As coisas assim. A gente conserta novamente. Por bom também que eles estão vindo um distante do outro. Tá vindo um de cada vez. Se eles vierem assim tudo juntinho. Tudo em ordem assim. Vai complicar. E aí vem eles. Olha o barulho que eles fazem, galera. Tão com fome. Querendo roubar a nossa comida. Tudo ali bem pertinho do latão. Aproveitei na hora. Já vem outro ali no mesmo lugar. Já vem mais um. No finalzinho ele começa a esponar um monte deles assim. Olha pra eles. Toma. Olha, ficou atordoado. Toma. Já tem mais um ali indo pra porta. Não vamos deixar. Toma, 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 toma. É isso. Carrega. Policial chatão aqui agora. Eita, bugou. Foi andando sozinho. E é isso. Missão concluída com sucesso. Bom trabalho. Os sobreviventes devem muito a você. Tá aí o nosso equipamento favorito. A nossa Hamilton. Donzela em perigo. Julia consertou o transmissor. Está funcionando. A força do sinal permite transmitir e receber por toda a cidade. A uma mulher presa em um hotel a 12 milhas de distância. E você é um salvador capaz. Já marquei o local no mapa. Boa sorte. Galera, vou ficando por aqui. Vamos salvar essa donzela no próximo vídeo, beleza? No próximo episódio, valeu e falou.